Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem é falando aqui é o professor Gustavo Treveira e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre energia cinética e energias potenciais. Antes disso, sempre fazendo aqui nossos recadinhos, os nossos recadinhos iniciais, façam as atividades obrigatórias, certo? Que elas vão valer, porque elas irão valer presença para vocês, certo? Lá no nosso class, ok? Faz as atividades e aí vocês garantem a frequência e com certeza sua notinha esperta também. Tranquilidade? Beleza? Então, vamos lá. Gente, hoje vai ser uma aula um pouquinho mais pegada, certo? Vocês sabem, quando a aula é mais pegada, vai ter um pouco mais de cálculo, a gente vai ter que preparar aí. Então, eu já sugiro vocês pegarem um caderno aí, pegarem o seu material, qualquer coisa, inclusive uma calculadora se for necessário, para que vocês possam acompanhar e fazer os cálculos junto aí comigo, beleza? Hoje vai ser uma aulinha mais pegada mesmo. Então, antes disso, tá gente? Vamos fazer uma retomada aqui com relação aos tipos de energia e tudo mais. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a famosa energia cinética, certo? O que é energia cinética? É sempre energia associada a corpos que tem massa e tem movimento, ou seja, quer dizer que tem velocidade, certo? A fórmulazinha de energia cinética, ela vem, ela é na verdade, energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? Além disso, nessa parte de energia mecânica, nós temos as chamadas energias potenciais, né? Vocês lembrarem com essas energias potenciais? Nós temos a chamada energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, beleza? Então, olha aqui, quando a gente fala com energia potencial elástica, nós estamos falando só com relação principalmente a molas e elásticos. O que acontece? Na realidade, são todos aqueles corpos que deformam e voltam à sua posição original. Mas, no nosso exercício de física, normalmente nós associamos isso a molas e elásticos. Por isso que eu já coloquei aqui no slide para facilitar um pouco a vida. O que nós temos aqui? A fórmulazinha de energia elástica é igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2. Ou seja, energia elástica é igual a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Também nós temos aqui a corpos, a energia potencial gravitacional, que são corpos que estão relacionados com altura, né? Ou seja, corpos que têm altura relacionados a um referencial. Normalmente, nós colocamos um referencial como a Terra, né? Normalmente, né? Os exercícios a gente vê isso no praxe aí, beleza? Bem, o que a gente coloca aqui? Normalmente, a energia potencial gravitacional é igual a MGH. Ou seja, a energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes altura. Beleza? Essas são as energias mecânicas que nós vamos estudar. A energia cinética e, consequentemente, as energias potenciais. Beleza? Então, vamos começar a agir com um bala aqui na agulha. Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício aqui, ó. Um tubarão branco, nada, normalmente, a uma velocidade de cerca de 3 km por hora. Mas pode atingir rapidamente uma velocidade de torno de 26 km por hora ao atacar uma presa. Ao ter a sua velocidade de 3 km por hora para 26, a energia cinética do tubarão aumenta aproximadamente item A, 3 vezes, item B, 9 vezes, item C, 26 vezes, item D, 50 vezes, ou item E, 75 vezes. E aí? Pegue seus cadernos, faça seus cálculos e daqui a pouco a gente responde sua questão. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha, conseguiram resolver? Cara, esse aqui é um exercício muito legal, né? Ele tem, inclusive, tem um projeto assim, um chamado Projeto Medicina, que são uns exercícios um pouco mais elaborados, certo? Eu, inclusive, tirei essa questão de lá, certo? Gente, esse exercício aqui é um exercício que a gente faz uma comparação entre energias, certo? Então, veja como é que a gente resolve. Isso que eu vou fazer para vocês é uma forma de resolver. Vocês podem resolver de várias outras maneiras, certo? Mas veja o seguinte. Uma técnica que a gente resolve aqui é calcular a energia cinética no primeiro momento, certo? Energia cinética é mv² dividido por 2. Se eu calcular a energia cinética com a primeira velocidade, que é 3 quilômetros por hora, observe que eu não tenho nem a massa do tubarão e eu tenho apenas a sua velocidade. Aqui eu não preciso converter nada, certo? Eu só vou fazer um jogo de comparação. O que eu vou fazer? Com essa velocidade, a minha energia cinética fica o seguinte. Energia cinética é igual a m vezes 3² dividido por 2. 3² eu sei que é 9, certo? Então, vai ficar energia cinética é igual a 9m dividido por 2. Ou seja, essa energia cinética vai ser 9 dividido por 2, 4,5 de m. Essa primeira energia cinética, vou colocar uma linha aqui em cima, ela vai ser essa energia aqui, 4,5 da massa do tubarão. Eu vou fazer a mesma coisa com a velocidade de 26 km por hora. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar o seguinte. Energia cinética é igual a massa vezes 26² dividido por 2. Se eu resolver isso, nós vamos achar o seguinte. Energia cinética é igual a 26² é 676, então fica 676m dividido por 2. Ou seja, essa energia cinética vai ficar 338 da massa do tubarão. Então, essa aqui será a minha segunda energia cinética, certo? Aí, o que acontece? O que eu faço com esses dois dados aqui, certo? Com essas duas informações que eu tenho, vejam, guarda esses dois valores, 4,5 e 338 de m, certo? Eu vou apagar aqui por uma questão de espaço, ok? Então, voltando à nossa informação que nós temos aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, certo? E fazer uma divisão entre esses dois valores, que seria o seguinte. A energia cinética do segundo caso, dividido pela energia cinética do primeiro caso, seria igual a 338 da massa do tubarão, dividido pela primeira energia cinética, que é 4,5 da massa do tubarão. Então, corto, corto, certo? Essa divisãozinha aqui vai ficar aproximadamente 7,5, 75,1. Ou seja, eu posso dizer que a energia cinética do segundo caso, dividido pela energia cinética do primeiro caso, é igual a 75,1. Ou seja, a energia cinética do segundo caso, ou seja, quando o tubarão aumenta a velocidade para 26 km por hora, é 75, aproximadamente 75 vezes maior que a energia cinética da primeira situação de 3. Certo? Essa é uma forma de resolver. Eu fiz uma comparação entre os dois resultados, ok? Qualquer coisa, refaço o exercício, é importante vocês entenderem o procedimento. É um exercício bem comum e bem clássico. Ok, meus queridos? Alternativa E, 75, ok? Vamos lá. Segundo exercício, pessoal. A colisão de fragmentos do cometa, não sei das quantas aqui, com o planeta Júpiter, foi bastante noticiada pela imprensa. Aqui na Terra, existem vários indícios do impacto com o meteoro. No Brasil, inclusive, existe um meteoro conhecido como Bendegó, que caiu no sertão da Bahia e atualmente está em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Também, na Lua, apresenta registros bem claros da existência desse encontro do espaço, suas crateras. Para que o impacto de um fragmento do cometa, de massa igual a 5 vezes 10⁶ kg, com a superfície da Terra, dissipe uma energia equivalente àquela liberada pela bomba atômica que destruiu Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 4 vezes 10 na terceira Joules, a velocidade de fragmento deve ser de, item A, 4 km por segundo, item B, 16 km por segundo, item C, 4.000 km por segundo, item D, 8.000 km por segundo, item E, 16.000 km por segundo. Pegue seus dados, as informações estão todas aqui, pegue seu caderninho, pegue os dados e resolva-se a questão, daqui a pouco a gente dá a resposta aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto